Vamos começar, vamos começar, vamos começar! Carretinha Mustang Sound, bruta e potente. Essa é a carretinha Mustang Sound, a mais inigualável de Almery! E aí, Glauber, como vão as coisas por aí? Aham! Acai! Acai! Começou a bater mais forte aí! Yeah, I want more. Every smile, every touch, so true. In my heart, it's always you. With you, everything feels so right. In your arms, I'll find my light. Together, we can trip through the night. In your love, I'll find my peace. Come essa, Cláudia. Ronda Família, Brilhante, curtindo o nosso som. Essa é a Carretinha Mustang Sale. Bateu no Forte Repertório novo pra você curtir Alô, farmácia, faça a união Ouça no volume máximo Carretinha Mustang Sound Grande abraço a toda moçada curtindo o nosso som Em nome de castanhas brilhante da Amazônia Aumente daí Que eu vou comandando daqui É a Carretinha Mustang Sound da Fearca 2024 Música 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 Carretinha Mustang Sound Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Em nome de casa lotérica colina da sorte Música Música E aí, Bruno Brilhante Música 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 É Carretinha Mustang Sound Música Música Tchau. Carretinha Mustang Salve. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa é a Carretinha Mustang Salve. Batendo forte, juliano e maltratando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Batendo forte, juliano e maltratando. Deixem Carretinha Mustang Sound Bruta e patente Prepare-se para lançar a comissão A mais inigualável de Almery A mais top de toda a região Carretinha Mustang Sound Começou a bater mais forte aí Em nome de Aras Raça Brilhante Grande abraço a toda moçada que vai curtir do nosso som É Carretinha Mustang Sound Carretinha Mustang Sound Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Cláudio Brilhante, essa é uma das preferidas do DJ. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vai ouvindo, vai curtindo as melhores aqui. Tchau, tchau. 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 Carretinha Mustang Sound Bruta e potente 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 Carretinha Mustang Sound Bruta e potente 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 Tchau. 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 A melhor produção pra você curtir, Carretinha Mustang Sound. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Alô understand E aí 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 Obrigado.